E se você já ouvir esse termo, mas o on flavor é quando forma um aroma que não era esperado, mas que é um aroma bom, um aroma gostoso, né? Às vezes que nem falam muito dos vinhos, ah, tem um vinho lá que tem um aroma de frutas vermelhas, de pera, isso pode acontecer na kombucha também, isso é o on flavor, é quando é gerado um aroma, terceiro, que a gente não esperava, mas ele é agradável, diferente aí do off flavor.